Por 56 a 12, aquele covil de ladrões, que é o Congresso Nacional, aprovou uma mudança substancial no Estado brasileiro. O que significa? Que o Banco Central passará a ser uma autarquia, portanto não mais um ministério, e a dinâmica ou um mecanismo pelo qual o presidente da República vai indicar os membros do futuro Banco Central, significa que ele vai compartilhar na prática esse poder, que até agora era do presidente da República, com aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Um Congresso cheio de deputados e senadores cada vez mais apegados à representação dos capitalistas, concretamente é isso. E, na prática, tira a responsabilidade do Banco Central de garantir a estabilidade do emprego, a estabilidade da moeda e o nível de emprego, que agora também é uma nova função, porque o mundo inteiro o Banco Central mudou, numa recessão desse tamanho não tem como colocar no Banco Central só a estabilidade da moeda. Por quê? Porque a canalha que nos dirige estabilizava a moeda com alto nível de desemprego. Então, agora, esse bomocismo reinante na política brasileira, que afeta ultraliberais, liberais, e inclusive os keynesianos, os liberais de esquerda, colocaram lá que tem que cuidar da estabilidade da moeda, portanto, da inflação, etc., do poder de compra da moeda e também do nível de emprego. Não pode fazer estabilidade da moeda com nível de compra baixa e, mais ainda, com desemprego elevado. Mas é isso que aquele covil de ladrões está aprovando. Aprovando quando? Aqui. Tem uma consciência ingênua, ultraliberal, que quer debate. Somos bocosos. O poder se exerce. Sem essa liga. Vamos fazer um grande diálogo com quem? O Banco Central vai ser debatido com quem? Na Assembleia do Bairro de Pavão, Pavãozinho? Onde? Na Zona Leste de São Paulo? Onde? No Acre? Onde? No Rio Grande do Sul? Lá? E na fronteira com o Uruguai? Não. As instituições funcionam. E onde ela funcionou? Da forma com que a burguesia dirige o assunto, da calada da noite, sem uma ampla discussão na sociedade, foi lá e mudou uma regra, aquilo que é substancial. Qual é a novidade no Brasil? Na classe do mundo, é que atua assim. Só mesmo uma consciência muito ingênua, acho que vai ter que ter debate. Debate não resolve. O mundo inteiro, nós vivemos num regime presidencialista. Um presidente tem que ser o sujeito responsável, quem vai para a UNA, que vai decidir a sorte da moeda. Porque a moeda hoje, e um conjunto de funções que dá ao Banco Central, a estabilidade da moeda, portanto, política monetária e elevação do nível de emprego, portanto, política de crédito, etc e tal, isso tem que ficar na mão do presidente. Se não, o presidente é pior que ela ir na Inglaterra não contar nada. Naquele regime horroroso dos ingleses. Um regime político horroroso. Aqui, o presidente tem que decidir sobre aquilo que é fundamental. Se não, não. Um pouco ele vai começar a decidir sobre que estiúnculo, já como eles são colocados até agora. Hoje, como é que funciona? O presidente indica os nomes e o Congresso Nacional, e mais concretamente o Senado, valida. Agora, esses nomes, eles têm vários requisitos. Por exemplo, o presidente vai indicar no terceiro ano do seu mandato. Cada um dos diretores vai vencendo de maneira diferente, de tal forma que o presidente não tenha a possibilidade de retirar um desses diretores. Por quê? Porque agora vai ter mandato. Até agora não tinha mandato. O presidente era para o direito de tirar, trocava. Agora vai ter mandato. Quem é que vai indicar esse sujeito? Acaso vai ser a Associação dos Moradores do Campoeste? Não. Vai ser quem? Vai ser o sistema bancário. E está lá uma oposição de esquerda, querendo colocar uma quarentena para depois e uma prévia. Olha, isso é uma critinícia. O Banco Central agora vai funcionar cada vez mais na dinâmica dos bancos. Porque o presidente da República vai ser como na Corte Suprema. Ele indica um de acordo com a mudança. Quer dizer, o presidente da República eleito com esperanças de milhões de brasileiros para conquistar um emprego, vai ter que negociar com o Senado, com o Covil de Ladrões e com os diretores do Banco Central, que virão invariavelmente todos do sistema bancário ou lacaios do sistema bancário, que vão dominar. Aliás, hoje já é assim no que diz respeito à inclinação dos diretores. Mas um presidente pode tirar diretamente. Ele desautoriza, pega apoio político e sai. A partir de agora não sai mais. O presidente não decide mais sobre essa matéria. Ele vai indicando de acordo com o mandato de cada um que vai vencendo. e ele só vai, no exercício do seu mandato, indicar uma parcela dos membros. O Banco Central, lá nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, estava preocupado que era um banco de desenvolvimento. Aí o ultraliberalismo chegou, o capitalismo independente da rentística alterou e etc. E os bancos centrais passaram a ter uma função, não mais de desenvolvimento, mas de controlar a inflação. Controlar a inflação é muito bom para os banqueiros, porque eles têm uma fórmula clássica. Elevação da taxa de juros, o juros sai da taxa de lucro e o lucro sai da taxa de exploração dos trabalhadores. De tal maneira que quando os ultraliberais tomam os governos, como foi durante Cardoso, Dilma, Lula, Fêmero e o proto-fascista Bolsonaro, nós sabemos que quem está no comando da coesão burguesa é a fração financeira. Ela eleva a taxa de juros, brutalmente. Não conta agora na crise. Agora nós estamos numa crise mundial. Então, quando esse proto-fascista fala que baixou a taxa de juros mais do que qualquer outro governo, mais do que o Temer, mais do que a Dilma, mais do que a Lula, não conta. Nós estamos numa crise gigantesca, mundial. É diferente. Fernando Henrique, Lula e inclusive Dilma mantiveram as taxas de juros vergonhosamente elevadas. Por isso, eles não estão preocupados, em última instância, com a taxa de emprego. Ou, concretamente, com a taxa de desemprego. Sempre estavam mais preocupados com a estabilidade da moeda. E nós tivemos períodos, como durante o Fernando Henrique Cardoso, que a estabilidade da moeda estava dada e a taxa de desemprego era elevada. E tivemos períodos, como o da Dilma, que a taxa de desemprego foi a mais baixa do Brasil e o poder aquisitivo do salário era muito pequeno. Daí a crise do governo Dilma. Percebe? Então, agora, o Banco Central vai ter que cuidar da inflação, mas vai ter que cuidar também do desemprego. Então, aquela ideia de elevar a taxa de juros, passar a crítica ao investimento, diminuir a demanda e controlar a moeda com um custo gigantesco do desemprego, agora, lá na promessa do Banco Central, isso está complicado. Porque o Banco Central tem que cuidar da estabilidade da moeda, e do nível de emprego. É claro que isso é o que está na lei. O presidente do Banco Central, indicado pelo sistema bancário. Os diretores, indicado pelo sistema bancário. É o presidente que indica, mas vem tudo do sistema bancário. Essa gente, não dependendo do presidente que acabou de ser eleito, eles têm uma autonomia em relação ao presidente e uma subserviência total em relação aos banqueiros. E eles não vão estar nem aí com o nível de emprego. Eles vão ficar preocupados o tempo inteiro com a ideia de que a inflação é o principal inimigo do povo, e não o salário baixo e o nível de desemprego elevado. E é isso que conta. Então, o que eles fizeram? Pegaram um instrumento, que é o Banco Central, que é um instrumento delicadíssimo, nos países latino-americanos, no mundo moderno, no mundo capitalista, e tiraram das atribuições presidenciais. O que eles fizeram? Empobreceram ainda mais o presidencialismo brasileiro. Eles estão transformando gradualmente o presidencialismo brasileiro em uma espécie de parlamentarismo não declarado. O povo odeia deputado e senador. O povo odeia o covil de ladrões. O povo odeia o parlamento. Por isso que o parlamento do Brasil foi massacrado duas vezes em plebiscito popular. Querem o quê? Querem votar no presidente, que o presidente decida. E é assim que tem que ser. O presidente decida sob a sorte do nível do emprego, do grau de investimento, do nível de investimento, da taxa de inflação. Isso é uma atribuição presidencial. Ele escuta seus ministros, seus assessores, as classes, etc., e decida. Mas essa é a questão. Então, nós estamos numa situação muito grave, porque é um demigratamento do presidencialismo. Não é só o Banco Central. O Banco Central agora vai ficar sob um controle completo dos banqueiros. Todos os últimos, os presidentes do Banco Central, os diretores, eram todos serviços aos banqueiros. Mas o presidente podia tirar. Agora eles são serviços aos banqueiros, e o presidente não poderá tirá-los. Exceto de acordo com prazos bem estabelecidos, de quatro em quatro anos, e com alguns que se renovam no curto espaço de tempo que o presidente estava no exercício da República. Fora disso, ele vai indicar um, dois, mas os outros todos vão permanecer imunes à vontade das urnas. Bolsonaro está longe de ser um caudilho, está longe de ser um líder das massas. Bolsonaro é um subservente ao capital, um pequeno canalha. É isso que Bolsonaro é, um próprio fascista, a serviço da coesão burguesa. Nesse sentido, ele não discreta em nada de Dilma, Lula, FHC e Michel Pena, em nada. Só em grau. É a mesma essência. Todos estão aí para servir à classe dominante. O que ele faz de maneira mais escrachada é, de maneira explícita, alinhamento automático dos Estados Unidos, portanto, ele é um capataz dos Estados Unidos aqui, entrega total para a coesão burguesa, especialmente para a pração financeira, que agora, depois da crise, eu não sei o que faria os nobres membros da oposição. Provavelmente, atuariam exatamente como o Bolsonaro, nesse aspecto. Eu não estou vendo a rebondia do liberalismo de esquerda. Acaso convocaram multidões para fazer uma marcha até Brasília, ou protestos isolados nas grandes capitais do Brasil? Não. O protesto agora é midiático, no Facebook, no Twitter, e no Instagram. Olha, isso não é protesto. A grande questão é que não é essa. E veja, o Congresso Nacional falou como havia. Toda a mídia apoia isso. Os principais partidos de esquerda apenas registram o seu vídeo com certo descontentamento. O Bolsonaro é o presidente da coesão burguesa, tal como foi Cardoso, tal como foi Lula, tal como foi Dilma, tal como foi Michel Temer. Só que agora, ele herdou uma crise. E, na crise, ele está fazendo tudo o que o receituário clássico de um governo conservador faz em uma crise. Mas, agora, nunca se esqueçam. Todos são guinesianos. Não é Paulo Guedes que fez a taxa de juros mais baixa do Brasil? Não é isso que ele disse? Isso era o orgulho petista. A Dilma fez a taxa de juros mais baixa da história. Agora, o Bolsonaro fez. A Dilma fez o maior programa, que era do Bolsa Família. Agora, o Bolsonaro mantém. Ah, o Bolsonaro é um alinhamento automático. Por que a população não está preocupada com esse tema? Porque o liberalismo de esquerda está preocupado com questiúnculas. Porque todos esses partidos que estão aí, de oposição de esquerda, se dizem de esquerda, o que eles estão fazendo? Eles estão educando o povo na questão do pré-sal? Não. Eles estão educando o povo na questão da política externa? Não. Eles não estão educando em nada substancial. E é por isso que, quando a burguesia coloca a mulher grande, raspando o tacho, numa questão que é essencial, que mata ou condena milhões ao desemprego, à desorganização da família, à moral, aos bons costumes, etc. A massa não está nem... A massa está abobada. Por quem? Por essa oposição de esquerda liberal, que fica apontando questiúnculas. Ele não coloca os temas do Estado, da economia, das classes, da política internacional, da riqueza patrimonial do Estado brasileiro, do petróleo. E ficam aí com questiúnculas, o dia inteiro, lacrando nas mídias digitais, sem problema estratégico, e querendo servir a burguesia. E é por isso que o Bolsonaro vai lá e coloca as questões essenciais. Desde que ele entrou, desde que o Bolsonaro entrou, ele está agressando, dia para o dia, naquilo que é fundamental para as classes dominantes. o Bolsonaro está trabalhando, Tchau. Obrigado.